Agora fechando o carro B10, neste domingo nós estamos aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí, Comidão Batista, que preparou para você uma semana com ofertas incríveis. Isto mesmo, é para você vir amanhã logo cedo para Baris Semi Novos e trocar de carro na melhor negociação. Baris Semi Novos, que inclusive traz novidade, novo gerente, Giovanni Paduano. Seja bem-vindo ao carro B10, boa sorte e ao novo desafio pela frente. Bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, novo desafio, nova meta, mas continuamos vendendo como sempre, né? E para esse final de mês nós estamos com o Black Feirão. O Black Feirão começa hoje, vai até no dia 30, inclusive no domingo que vem estaremos com a loja aberta, com taxas a partir de R$ 0,89, desconto em carros semi-novos, chega a R$ 5.000,00 na tabela FIP, todos os carros 100% financiados, Fábio, e vamos mostrar as ofertas. Muito bem, vamos lá então, confere comigo a primeira oferta da Baris Semi Novos. Eu tenho para você, aqui na Baris Semi Novos, este Prisma RT 1.4, ele é completo. O ano é 2012, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz com parcelinhas de R$ 699,00. R$ 699,00. 1.0, ele é completo, 2011 é o ano. Neste, você não dá nada de entrada, não mete a mão no bolso e paga parcelas mensais de R$ 659,00. R$ 659,00. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Baris Semi Novos. Mais uma super oferta, a Cabe 20 Premium, este é 1.6, ele é câmbio automático, o ano é 2015, está bem calçado de pneus, está lindo por R$ 45,900,00, apenas R$ 45,900,00. Agora, olha só este Prisma, Prisma LTZ 1.4, ele é completaço. 2014 é o ano, está impecável por R$ 39,900,00, apenas R$ 39,900,00. Está maravilhoso, com um precinho pequenininho para tirar aqui da Baris Semi Novos e levar para a garagem, Giovanni. Com certeza, Fábio, a gente não perde negócio, eu garanto, pode vir para a loja, temos benefício, temos o melhor café da cidade, estamos aguardando sua visita. Agora, olha só, eu estou tendo a super oferta, Fox Trend, motor 1.0, ele é completo, 2013, neste, é zero de entrada, você não dá nada de entrada e paga parcelas de R$ 899,00, R$ 899,00. Mais uma super oferta da Baris Semi Novos, este Agile LTZ motor 1.4, ele é completo, está R$ 4.000,00 abaixo da tabela FIP, R$ 4.000,00 abaixo da tabela FIP. E neste, você vai dar zero de entrada, é nada de entrada e parcelas de R$ 799,00, só R$ 799,00. Agora, para fechar as ofertas da Baris Semi Novos, aqui no centro, nas esquinas da Itageia e Campo do Batista, nós preparamos para você este Hyundai Creta, é o modelo Prestige, é 2018, praticamente zero, com apenas 7.900 km rodados, baixíssima quilometragem, motor 2.0, câmbio automático, é maravilhoso, ele está R$ 15.000,00, abaixo do preço do zero, só R$ 94.900,00, isto mesmo, apenas R$ 94.900,00, é R$ 15.000,00, abaixo do preço do valor do zero quilômetro, é para vir aqui na Baris Semi Novos e fazer a melhor negociação, Giovanni. Com toda certeza, Fábio, carro novo, cheiro de novo ainda, 7.900 km, 2018, fizemos também na taxa 0,89. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá, vem para a Baris Semi Novos, porque aqui na Baris Semi Novos, tem as melhores ofertas, programa Carlos Mendez, volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, aos domingos, das 9h30, às 10h da manhã, nós estamos aqui, com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você. A RIC TV Record, no próximo domingo, aos domingos, das 10h da manhã,